E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Certo, vamos ler. Vou contar um caos que aconteceu com meu avô. Minha avó era daquelas que na sexta-feira santa nem sequer varria o chão e em noite de lua cheia, trancava a casa cedo e cobria todos os espelhos. É, faziam isso mesmo no sítio. Minha avó conta que na sexta-feira santa, ou durante a quaresma toda, não sei, eles cobriam os espelhos, cobriam os rádios, não ouvia rádio, nada. E era por aí também, na sexta-feira santa não podia lavar roupa, varrer, fazer nada. Pois bem, numa sexta-feira treze, ao mês de agosto, e de lua cheia, precisa mais o que, né? Meu avô inventou de ir na venda tomar um goró e bater papo com os amigos. Minha avó ficou uma fera. Aonde já se viu? Saí numa noite de lua grande, sexta treze, e pra piorar, agosto, mês do desgosto, mês do cachorro doido. Ele a ignorou e foi. Passou a noite bebendo e conversando. Voltou pra casa, por volta de duas da madrugada, bebinho e cambaleando em cima do cavalo. Meu avô contava que quando chegou na parte da estrada que tinha os bambuzeiros, o cavalo começou a dar pinote e de repente os bambuzeiros começaram a se dobrar e bater no chão. Pá, 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 como que o açoitando? Ele disse que ficou tão apavorado que a bebedeira passou na hora. O cavalo deu um pinote, o jogou no chão e saiu em disparada. Ele se ajoelhou, começou a rezar, pedir perdão, pedir proteção e tudo mais. Nisso tudo, parou, se acalmou e não tinha nenhuma marca de bambu no chão. Claro que ele foi pra casa correndo e nunca mais desobedeceu a minha avó. O cavalo desapareceu, nunca mais foi visto e era o preferido do meu avô. Beijos, Ana, beijos para os filhotes e que Deus. Amém, muito obrigada. Minha avó contava dessas coisas de sexta-treze também. Eu ficava na dúvida se algumas coisas eram verdade ou era só pra assustar as pessoas pra elas fazerem esse resguardo na sexta-feira, sabe? Como eu já citei aqui uma vez, que ela falou que uma mulher foi lavar roupa e começou a verter sangue da roupa e tal. Então, mas... Pelo menos serviu pra ele não... Ele bebia? Não bebia mais depois? O bebê... Ah, não sei. Mais um desobedeceu. Escuta, mulher, filha. Escuta, mulher. Vamos lá? Mais um. Eu separei. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?